Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que honra para mim estar gravando esse vídeo sobre um tema que eu amo tanto, educação contínua dos olhos essenciais. Se tem algo que eu acho que é muito importante, é muito mais do que a gente compartilhar e a gente empoderar as pessoas para que elas saibam como utilizar os olhos essenciais. Então eu acho que essas aulas contínuas, semanais, são fundamentais. Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como eu faço, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, qual é o nosso objetivo com essas aulas de educação contínua? De fato, o primeiro objetivo é empoderar as pessoas a utilizar essa farmácia do criador chamado olhos essenciais, né? Que privilégio ter uma farmácia em gotas na nossa casa, sem sombra de dúvida. Agora, é interessante como algumas pessoas têm os olhos e não sabem como usar. Então, isso é uma missão nossa, conseguir ensinar elas e empoderar elas de conhecimento a ponto que elas utilizem nisso, com a sua família. Aham! Então, primeiro de tudo, empoderar elas de fé e conhecimento para estar utilizando olhos essenciais. E abrindo a sua mente, abrindo o leque para novos olhos essenciais também. Boa parte das pessoas acabam adquirindo o kit, né? E entra outros olhos aí que também são importantes, que a cada aula, a cada semana, você pode estar incluindo novos olhos para elas. Então, fundamental, certo? Esse é o nosso objetivo. E também empoderar as pessoas para entrarem nessa missão e fazerem isso ao nosso lado, ok? Quem pode estar fazendo essas classes? Manuza, eu preciso conhecer os olhos essenciais. Manuza, eu preciso entender tudo. Não! Eu quero te libertar dessa ideia. De jeito nenhum. Aqui você só precisa de uma coisa. Amar os olhos essenciais. Se você usa e se você já está sentindo o benefício disso, você já está altamente capacitado para estar fazendo essas aulas e empoderando novas pessoas. Você não precisa mentir, você não precisa demonstrar um grande conhecimento, nem usar palavras que são, assim, difíceis de se entender. Não! Seja você mesmo, seja simples, fale com o coração. As pessoas gostam de ouvir pessoas com as suas experiências. Então, é só isso que você precisa. Você precisa apenas utilizar e amar. E falar a verdade. Só isso. Agora nós vamos para um outro tema. Local, tempo e empoderamento. Que coisa linda, né? Então, vamos falar um pouquinho a respeito do local. Nós estamos num momento vivendo uma grande tensão no mundo todo, né? A respeito dessa questão do isolamento. E eu nunca imaginei que haveria um fundo tão positivo em tudo isso. Eu descobri que eu posso atingir muito mais pessoas. E abençoar muito mais vidas através da tecnologia e através desses aplicativos que a gente tem tanto usado. Como Facebook, o próprio WhatsApp. Mas, assim, lugares que você pode estar fazendo essa videoconferência. Zoom, YouTube eu tenho usado demais. E também Facebook. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você for utilizar um desses canais, escolha um para que toda semana seja no mesmo canal. Seja no mesmo local. E com relação a data. Se você for escolher a segunda-feira, faça toda segunda no mesmo horário. Não varie. Hoje eu vou fazer na segunda, amanhã eu vou fazer na terça. Não, não, não. A pessoa precisa criar um hábito. Então, que nem eu. Eu sempre faço no sábado. No sábado, às oito horas. Então, eu mantenho todo sábado, às oito horas. Temas diferentes, temas diferentes. Nós já vamos falar sobre os temas. Mas sempre no mesmo horário. Ok? Crie o hábito. E nunca houve uma necessidade tão grande de a gente estar utilizando essas redes sociais para estar se expressando e fazendo essas aulas contínuas. Antigamente a gente fazia muito em hotel, um dia específico. A gente tinha toda semana na segunda-feira em Curitiba. E toda semana na quarta em Ponta Grossa e fazia um em Joinville. Agora não, agora eu posso fazer um dia só para todo mundo online. Então, isso é muito positivo. Aproveite que as pessoas estão em casa. Aproveite que elas já estão se habituando a esse sistema. E exploda. Ok? Crie o hábito na sua rede. Certo? Agora, empoderar. O que tem a ver esse assunto com empoderar? Eu tenho feito muita parceria com as pessoas que eu conheço que gostam do produto. Então, procure pessoas que você já conhece o produto, que já amam o produto, que quem ama convence, certo? Então, faça parceria. E cada tema que você for dar novo, procure pessoas que amam aquele produto. Que tipo de parceria? Busque na sua organização as pessoas que estão nessa missão com você. Procure consultores que são apaixonados por aquele produto. E naquele tema, você vai colocar ele para falar em cinco minutinhos junto com você. Ele vai se abrindo. Você vai empoderando ele. Ai, Valusa, mas ele não sabe falar termos técnicos? Não! É um testemunho do coração. É algo... Nós somos com os olhos essenciais. Nós temos vibração. Nós temos vibração. Sim! Não apenas vibração física, que é tão gostoso sentir nas pessoas ao nosso redor. Nossa, como essa pessoa me deixa bem. Mas na voz também. Então, existem pessoas com... Nós somos vibração na voz, no olhar. Se essa pessoa está apaixonada pelo olho essencial. Se você sabe que ela amou a lavanda. E que a lavanda mudou a vida do filho dela que não dormia, por exemplo. Quando ela falar, a vibração na voz será muito forte. Ela pode até entender pouco da química do olho de lavanda. Mas ela vai entender muito de falar de coração para coração. E é isso que convence as pessoas. A verdade. Então, empodere outros consultores em missão a também estarem fazendo participações. Reveze isso. Ok? Está aí uma grande dica, gente. Então, tópico 2. O local. Nós estamos no melhor momento para fazer online. Que já visto na história. Ok? Está todo mundo em casa. E esperando informação. E essa é a sua missão. Ok? Dois. Sempre na mesma data. Sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário. Com temas diferentes. E três. E empoderar também consultores em missão. Isso é muito importante. E lembre também da questão do tempo. Ok? Se ela for dar uma participação, são cinco minutinhos. Quanto tempo deve durar essas aulas, Manuza? Vamos lá. De 30 a 40 minutos. É o suficiente para você mandar o recado e ter toda semana uma nova aula. Ok? Fica aí uma dica especial. Sim, agora vamos para os temas. Que tema você utiliza? Eu vou dar algumas ideias aqui para vocês. Mas vocês não fiquem engessados. Vão mais além. Pode deixar fluir o que tem aí dentro de você. Mas antes de eu escolher um tema. Eu escolho esse tema primeiro de tudo. Vamos escolher o tema. Para a próxima aula. Você sempre vai divulgar na última ou próximo tema já. Certo? E durante a semana você sempre vai ter um bannerzinho. Falando. Inclusive da participação. Tal fulano vai falar de tal óleo. Tal óleo. Vai contar a sua experiência, certo? E o tema que vai ser abordado. Da próxima aula. Gere sempre esses blanderzinhos com o dia, o local, né? Sobre o link. Onde a pessoa vai estar adquirindo esse link para poder participar. Ok? Agora, vamos abordar alguns temas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês importante. Como é uma aula para pessoas novas. Mas também pessoas que já adquiriram o kit e estarem participando dessa educação contínua. É importante você sempre no comecinho tirar de 5 a 8 minutos. Para você estar falando do kit essencial. Por quê? Porque tem gente nova que comprou o kit no mês passado. E que está participando da primeira aula agora. Às vezes semana passada ela comprou. E ela está participando desse sábado. E é importante. Mais importante do que ela comprar um novo produto. Ela saber usar o que ela já tem. Então, ela tem 10 olhos ali. Ela tem um difusor ali. Muito especial. E eu preciso que ela ame esse produto. Eu preciso que ela tenha experiências com esse produto. Então, é importante sempre que você está tirando de 5 a 8 minutos para estar falando dos 10 olhos. Como que você fala desses 10 olhos? Eu falo formas de uso. É. Eu falo, eu bolo um jeitinho. Eu vi uma vez o nosso grande Mesh Hall. O nosso presidente Saldain. Dando uma aula para a gente. Explicando como utilizar os olhos ao longo do dia. E ele dá nos horários para tomar. E eu faço isso com o kit dos 10 olhos também. Então, eu saio ali explicando para ela a importância. Ela está tomando limão e zengeste. Uma gotinha de cada um. Para estar desintoxicando. Para estar tratando essa questão intestinal. O detox é muito importante. Já no começo do dia. A importância é ela estar inalando o peppermint. Então, eu ensino a usar os 10 olhos ao longo do dia. Nesses 8 minutinhos. Sim? Eu já vou explicando ali. E daí eu explico para ela como é importante estar inalando algo. Abrindo os seus pulmões pela manhã. Para a vida que está começando. Que é tão linda, né? E o peppermint é esse revigorante. Esse óleo que enche a gente de alegria. Então, uma gotinha de peppermint todo dia. Pela manhã já na cama. Tomar uma gotinha de limão e zengeste. Para desintoxicar de manhã. Junto com o suco verde. Maravilhoso! Depois, após a refeição. Sempre estar massageando os zengeste na barriga. Depois eu vou para um guard. Para controlar o nível de açúcar. Uma gotinha sublingual. Sempre após as refeições. Meia horinha depois. Depois eu vou explicando para ela. Em um período da tarde. Que dá aquela lezeira. Inalar. De novo, peppermint. Quando vai chegar no final da noite. Tomar um banhinho. Fazer uma massagem com o tipo de glum nas pernas. Isso são coisas importantes de você estar explicando. Antes de dormir. Quais são os olhos que ela vai colocar no difusor? Se for só para descanso. Olhinho lavando. E olívoro sempre no difusor. Está massageando a coluna com esses dois olhos. Utilizar sempre o brife. Que é fundamental na respiração. Para ter um sono reparador. Certo? São coisas que você ensina ela. Massagear o brife. Quais são os olhos que ela vai estar utilizando. Antes de dormir na pele. Quais são os olhos que vem no kit para a pele. Lavanda, melaleuca, olíbano. Fazer uma misturinha. Para sempre estar passando na pele. Antes de dormir. Então eu vou ensinando ela a utilizar os 10 olhos. Eu ensino ela a ter uma rotina. E ensino ela que a aromaterapia é fundamental. Ela utilizar pelo menos 20 minutos por dia. Então por isso que o difusor é tão importante. Ter um difusor em cada quarto. O quanto é importante você ter um difusor. E estar utilizando esse difusor a teu favor. E que o tratamento de aromaterapia. Para a pessoa realmente se sentir restabelecida. Até mesmo emocionalmente. É importante não utilizar por 3 meses seguido. Então essa conscientização é mais importante até. Do que ela avançar no olho. Para que ela tenha uma experiência com os olhos. Certo? Eu ensino a importância dela estar massageando a saída do pé dos filhos dela. Está produzindo a citocina. Está abraçando eles. Está utilizando os olhos. Certo? Esses 10 olhos. Então eu gasto sempre. Todas as minhas aulas. Que são voltadas para a educação dos olhos. Educação contínua. Sempre tem esses 5 a 8 minutinhos. Para o consultor novo. Certo? Isso é importantíssimo. Aí nós vamos para o tema da noite. Aí eu entro no tema da noite. Então eu sempre divido esses 40 minutos que eu vou ter. Os primeiros 10 minutos. São para os 10 olhos essenciais. Do kit essencial. Que é o que a maioria tem. Certo? E depois eu vou para a outra parte. Vamos para o tema. Tão importante. E divulgado a semana toda. Através do planeirinho. Ok? Quando chega nesses temas. Quais temas você me orienta? Então eu vou dar algumas sugestões e exemplos para vocês. Primeiro. Emoções. Nunca houve um momento tão especial para a gente estar falando da questão dos olhos essenciais. Nessa questão do sistema límbico. Nessa questão emocional. Tão poderosa. Está todo mundo com medo. Está todo mundo tão apreensivo. E nós precisamos tirar esse medo das pessoas. É importante sim ter fé e esperança. Os olhos essenciais são tão maravilhosos para isso. Para empoderar as nossas crianças. Tirar essa aflição das nossas famílias. Então está aí um tema que você pode estar abordando. Quando eu estou falando de temas. Eu não cito os 10 olhos. Eu cito olhos que não tem no kit. Por exemplo. Um dos olhos que eu mais uso na questão das emoções. E na questão de tristeza profunda. Elevation. Ele tem Melissa. E a gente sabe desse blend da elevação. Esse blend tão maravilhoso da Duté. E vou dar uma chamadinha aqui para vocês. Todo consultor que ainda não usou Elevation. Você precisa usar ele. Depois que você utilizar, você nunca mais vai ficar sem esse olho. Eu chamo que é o blend de qualquer consultor de bem-estar. Ele é um blend da elevação. Ele é um blend que te empodera. Te empodera demais. Ok? Fica aí minha dica. Eu falo muito sobre ele. Eu falo muito sobre o balance. Sobre olhos voltados para essa questão emocional. Escolha três olhos. Porque você também não vai ter muito tempo para abordar. E você vai falar sobre esses três olhos. Quem vai dar aquele testemunhozinho de cinco minutinhos? Alguém que tenha utilizado um desses olhos. Ok? Fica aí. Fica uma classe leve. Fica uma classe de quarenta minutos. Você vai estar ali falando dez minutinhos do primeiro do kit. Depois você vai estar falando ali vinte minutinhos do olho. E você encerra um testemunho. Olha que lindo. Pronto. E já fala do próximo tema. Semana que vem nós vamos abordar sobre o quê? Nós vamos abordar sobre sono reparador. Olha aí. Um ótimo tema também. Sono reparador. Quem é que consegue ter saúde sem um sono reparador? Não é verdade? E muitas pessoas acham que porque dormem a noite toda, elas estão tendo um sono reparador. E não é. A gente sabe da necessidade realmente ter um sono profundo. Profundo. Então, serenite. Está aí um blend que você deveria abordar nessa questão do sono. Mas, muito mais do que isso, para as crianças, a questão do brief, a parte respiratória, tem muito a ver com pessoas que não conseguem dormir muito bem. Tem pessoas que não conseguem dormir bem justamente por causa dessa questão respiratória. Então, é importante estar ensinando as pessoas a estar utilizando o sente junto com o brief, massageando o pulmão, massageando as costas da pessoa. Tá bom? Isso também é importante. Então, questão do sono, utilizar sente, usar brief, né? Você pode estar abordando esses olhos. Outro tema que você pode deixar para a próxima aula, que eu acho sensacional. É importante você estar utilizando os olhos que não estão no kit, como esses temas, tá bom? Ok? Para elas estarem aprendendo sobre novos olhos também. Um outro tema que eu coloquei para vocês, problemas hormonais. Eu fiz esses dias agora, né? Está até no canal lá. Uma parceria com a Débora Jorge. E ela abordou esse tema de uma forma linda. Nós todos fizemos uma parceria. E ela estudou sobre os olhos, porque ela sempre teve um problema de endometriose. Muito grave, né? E ela tem uma paixão por essas mulheres. Há muito tempo atrás, antes dos olhos, né? Ela não conhecia. E ela teve isso como uma missão. Falar muito sobre essa questão hormonal das mulheres. Está aí compartilhando o que ela conhece dos olhos essenciais. Eu achei lindo, lindo, lindo o testemunho dela com relação à missão que ela tem abraçado. Então, utilize pessoas assim. E eu também falo muito do Whisper nessa questão hormonal, né? Mulheres, todas nós, o Whisper deixa você mais feminina, mais empoderada e corajosa, viu? Na questão hormonal. Quatro, emagrecimentos. Está aí um tema maravilhoso para você estar abordando a questão do Smart Sassi, dos olhos, do emagrecimento, né? Outro tema também, imunidade. Que é um tema tão poderoso na questão dos olhos essenciais. Imunidade, né? Está aí o nosso grande e poderoso guarde, mas nós também temos o DDR Prime, que eu falo muito da questão da imunidade e do poder que esse olho tem nas nossas crianças. E como toda mãe deveria utilizar o DDR Prime. Por que não também falar do intestino, nosso segundo cérebro, né? A ligação desses dois grandes cérebros e que sem eles realmente não existe um organismo em plenitude. A necessidade do perdão, né? E os olhos essenciais ajudam demais nessa questão. Essa questão intestinal, utilizar muito a questão do Zengueche, da Tangerina, da própria Copaíba, gente. Ela é ótima para a parte intestinal, como vocês nem imaginam, que é tão maravilhosa, né? Então, está aí alguns temas que você pode estar utilizando. E lembrando sempre, se você utiliza os olhos, você vai falar com poder, você vai falar com amor, ok? E é esse o mais importante de tudo. É falar realmente com o coração aberto para as pessoas. Agora, nós vamos para o embate final. Tá, vamos ver agora, né? Agora vem a questão da nossa missão. Agora nós vamos falar com as pessoas que já utilizam os olhos. No finalzinho mesmo, terminei de falar dos olhos, sempre falo da missão. Sempre faça a seguinte pergunta. Se esses olhos fizerem isso na sua vida, se esses olhos tocarem a tua família e você se apaixonar, você levaria isso adiante? Você compartilharia com mais alguém? Você traria essa pessoa para a próxima aula? Quem sabe você conheça alguém que a gente possa ajudar com esses olhos? Você não gostaria de convidar ela para a próxima aula? É sábado, no mesmo horário. Você é nosso convidado, é convidado sua mãe, seu pai. Por que que eu digo isso? Porque nós estamos numa grande corrente do bem. E eu também fui convidada para essa missão. Eu não sou diferente de vocês. Um dia, Miriam, a Miriam e Eduardo Martins nos convidaram para essa grande missão. E quando eles chegaram até nós, eles falaram do poder dos olhos essenciais. E quando eles falaram desses olhos, eles disseram, vocês podem abençoar muitas vidas. Vocês não imaginam o que é isso. Esses vidrinhos trazem amor, esperança, fé. E logo em seguida, chegou na nossa casa um amigo chamado L.R. Medeiro. Vocês conhecem? O TAC Presidencial da Imon. E nos deu o nosso primeiro kit de presente. Sim, eu ganhei um kit daquele pequenininho, kit família. E aquilo mudou a minha vida. E eu confesso para vocês que eu tenho um caso que mexe demais com o meu coração que a minha irmã. E esses olhos mudaram a vida dela. Mudaram as crises de ansiedade. O sedent é um desprodúcio que ela mais utiliza. Vitchy Bear, Jennifer Browry. O que eu posso falar desse olho? Vai muito além daquela caixinha. Mas esses olhos fizeram com que a ansiedade dela passasse. Quem sou eu para estar calada? E isso eu faço nas minhas lives. Eu falo para as pessoas o quanto esses olhos mexeram com a minha família. Minha mãe sentia dores fortíssimas. E eu encerro as minhas classes sempre falando. Eu estou aqui porque esses olhos tocaram a minha vida. É importante você aprender que muito mais do que mostrar números ou valores que as pessoas vão ganhar. Você tem que mostrar para elas valores reais chamado amor. E é isso que eu faço. Eu digo que você pode ajudar muitas pessoas. Muitas. Como eu fui ajudada um dia. Então com a minha mãe que hoje dorme tranquila. Com a minha irmã que não tem mais crise de ansiedade. Como o meu sobrinho que é um menino normal graças aos olhos essenciais. E como eu que sou tão grato por Deus ter me chamado para uma missão tão grande. E eu termino com uma convocação. Se te fizer bem, você traria pessoas para conhecer essa farmácia do Criador? E fazer parte dessa missão comigo? Esse é o meu convite. E você que está me assistindo agora. Esse é o meu verdadeiro convite para você. Faça isso com muita paixão, muito amor, muita intensidade. Porque essas gotas precisam chegar nas mãos de todas as pessoas. Você é a resposta da oração de alguém. Nós somos essas respostas. Nós vamos fazer isso com muito amor e carinho. Toda semana, no mesmo local, no mesmo Bate Canal. Você vai estar fazendo a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte. E todos nós abençoaremos muitas vidas. Deus abençoe vocês. Espero ter ajudado. Espero ter empoderado você. Não se preocupe. Apenas fale com o coração. E comece. Porque depois que você começa. Quando a gente anda. Deus abençoa. Um forte abraço para você. E não esquece. Você é a resposta da oração de alguém. Como alguém pegar a minha resposta. Beijo.